Muito bem amigos internautas de Guatu.net Esse aqui já é um assaveiro que foi encontrado aqui no fomento como você pode observar, completamente destruída incinerada observamos aqui a placa dela exatamente as redes iniciais estão queimadas, mas vamos pegar aqui a letra Z número 3893 de Fortaleza e informações de populares, dizem que por volta das 8 horas da noite observaram a movimentação aqui, estranha na região, e em seguida o carro pegando fogo como vocês podem observar completamente incinerado e que chamou a atenção de todos aqui pelo fomento reportagem de Alex Santana